A infecção pelo coronavírus é predominantemente pulmonar. Porém, hoje sabemos que é uma doença sistêmica, acometendo o organismo inteiro, causando inflamações e tromboses em todo o organismo. Também no músculo do coração, numa fase mais aguda da doença, podendo levar a miocardite, que é um acometimento do músculo do coração, um quadro bastante sério. Tanto é que 7% das mortes, nos primeiros casos em Wuhan, foram por miocardite. Também pode acometer as artérias coronárias, levando a trombose, trombo nas artérias, levando ao infarto, além de algumas arritmias cardíacas e hipertensão arterial. O vírus acomete o coração numa fase aguda da doença, no período de internação, principalmente nos casos mais graves, mas também tardiamente. Portanto, sendo uma doença sistêmica que acomete pulmão e coração, além de outros órgãos, o acompanhamento cardiológico se faz necessário em pacientes em fase de recuperação. Saúde! Minuto do Coração Doutor Kaleu 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 Tchau, tchau.